Parou tudo, grava o tempo. Grava, porque não vai ter que resolver essa bagaça aí. Parou tudo, grava o tempo. Eu segurei e subi aqui em cima pra não levar o dele e ele levou o meu. Você tá doido, viu? Olha, a lona dele, cara, o visual inteiro. Tira o bicho aí e tira a foto. Ah, tipo assim, Fê, nós tá na estrada, a gente tá... Não, mas pelo jeito que ele tava falando, entendeu? Só que numa hora dessa aí ninguém quer pagar. Eu já tava terminando a carreta dele e eu vi que ia pegar, que eu fiz o quê? Eu freiei, freiei e saí e deixei pra não pegar nele. Mas ele não segurou. Ele não segurou e mandou, porque ele mandou... Ele se enfiou e nem olhou. Ele se enfiou e nem olhou, tanto que entrou dentro do retrovisor, na lona dele. Agora tem que abrir aí pra você me ajudar, porque senão vai ficar difícil eu ver. Não, cara, ó, eu vou conversar com a Lina e vou parar esse caminhão de três dias aqui, porque ontem, ontem, como eu falei já no vídeo de manhã, né? De manhã isso, o problema da quebra lá no Porto. Agora, vindo pra casa, passei ali no Aldo, carreguei o pedágio, fui ver o problema da quebra. Tudo certo, deu tudo certo. Agora eu vindo embora, cara. Ali é uma rotatória, tudo bem, mas ali faz dois normal. Eu moro aqui sete anos, faço aquilo ali todo o tempo. Só que é tipo assim, eu tô com um trem grande, eu sei que eu tenho que abrir. Eu abri na minha mão. E ele veio. E quando eu vi que ele tava depois do meu dólar, eu segurei. Por quê? Pra não ter que bater nele. E ele não. Ele não segurou. Ele veio entrando. Eu segurei, joguei pra cima assim, e ele foi entrando. Ele não parou, não. Ele só parou. Ele, na verdade, ele não viu. Ele só parou em cima. Ele só parou em cima da minha carreta porque pegou. Em vez de eu também buzinar, fiquei olhando, esperando ele bater nele. Deixa a trouxa, viu? Isso aqui que tem. Ainda bem que eu vou usar só o meu improvisor aqui, ó. Ainda bem. Porque se fosse desse lado aí, essa casa aí eu vou ser minha. Pega um pouco a entrada ali. Tá pegando? Tá pegando tudo. Tem que pegar uma rua mais larga. E, ó, eu tava vindo pra casa, conversei com a Ellen, agorinha, pra nós trocar o para-brisa. E o cara ia lá na porta de casa e trocar o para-brisa. Eu tava vindo. Não, não é essa. Essa aqui não sai, a gente. Essa aqui não sai. E eu tava vindo bem de gozo. Cara, as coisas assim, eu não vou falar pra vocês. Não dá pra explicar não, ok? Deixa eu ver. Vamos pra aqui mesmo. Cara, eu vou falar um ferro, eu tô ficando com medo. Tô ficando com medo. Aquela vez do crujão eu fiquei com medo. Fiquei com medo de voltar. Quando eu me dá um gás, dá vontade de voltar, começa tudo de novo, cara. Mas Deus é bom na minha vida. Não dá palavra contrária. Que doçam contra mim. Tá amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Tá amarrado. Olha a galinha da gaiola aí, ó. Tô fraca, tô fraca. Nós tá mesmo. Não, eu tô mesmo, filha. Tô com fome. Agora eu tô estressada. Tô com medo. Agora eu tô fraca mesmo. Cara, ontem ainda eu dei a notícia pro... 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 Paline. Olha esse maluco aí bêbado no meio, ó. Ó. Mas vai onde? Ó, sem destino, coitado. Você tá doido. Boa tarde, gente. Tô invadindo aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui dos rapazes trocando para-brisa, né? Que a tia comentou aí do incidente. E hoje a gente teve aí em surpresa, né? Já tinha o para-brisa pra arrumar. Aí agora tem que trocar o retrovisor. Que hoje o rapaz na rotatória ali, ela parou pra não arrancar o dele, mas ele não parou e acabou arrancando o retrovisor dela. Mas eu já mostro pra vocês. Aí os rapazes tá aqui. Eles vão trocar o para-brisa. Ela ficou lá em casa, porque ela não tá muito bem. Aí eu vim aqui cuidar pra ela. E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Aí, gente. Aí já bastava o para-brisa, né? Aí a gente voltando com esse acidente do retrovisor. Vai ter que trocar também. Enfim, né? Desde ontem, só problemas, problemas. Mas tá bom, faz parte da vida. Vamos trocar aqui e deixar zero bala de novo. Infelizmente. Depois a Ati explica melhor pra vocês. Mas a gente passou uns perrenguinhos. Mas no final dá tudo certo. Agora é só esperar eles trocar. Na hora que eles trocar, eu mostro pra vocês como que ficou o resultado final. Precisa tirar mais alguma coisa? Você fala, tá? Deutinho. Tchau. 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 Estou com o parabrisa quebrado, não é uma dor de cabeça, você está doido? Bem-vindo um ano atrás Eu me mudei por melhor este momento Eu pensava que eu nunca ia ser bem Eu tento apenas dizer que eu sou bem E por a primeira vez em um longo tempo eu estou bem Eu vi muita mudança, through muita dor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho